Fala Irmão Jurássicos, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje estarei analisando mais concept artes e modelos digitais dos dinossauros de Jurassic World Dominion. Mas vejamos para o vídeo, peça humildemente o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, comente o que achou do vídeo e das concept artes e compartilhe o vídeo com algum amigo que curta a franquia Jurassic ou compartilhe nos grupos de Facebook, de WhatsApp ou até mesmo de Instagram. Bom, se você já fez tudo isso, podemos ir para o vídeo. Bom, vamos começar falando das cabeças digitais dos dinossauros do filme. Temos aí o Teresinosauros, o Pyro Raptor e também temos o Atroce Raptor. Sério, muito legal aí o designer deles. Dá para ver que não estão finalizados porque não tem detalhes nos olhos ou não tem a plumagem aí, no caso do Pyro Raptor e do Teresinosauros. Temos aí uma concept art que mostra um pouco mais da fuga da Rex lá do prólogo. E bom, eu gostaria que essas cenas estivessem no filme porque mostraria dinossauros convivendo com humanos, fora que mostraria como os animais estão impactando na nossa natureza, o equilíbrio biológico. Então eu acho que seria muito legal essa cena estar no filme. E bom, acredito que ela foi deletada por talvez tomar muito tempo aí de tela. Acredito eu que ela deveria estar no filme, já que se eu não me engano no Jurassic Facts, a capa, e até mesmo na capa dos brinquedos de Jurassic World, é a Rex fugindo do helicóptero. E eu vou estar colocando aí na tela para vocês verem, os cenários são bem parecidos, tem até o poste lá, lá atrás, alguns postes. Então eu acho que deveria estar no filme essa cena. Outra cena que na minha opinião deveria estar no filme é aí os bombeiros tentando tirar o apatossauro do meio da cidade. Sério, também mostraria como esses dinossauros estão impactando no equilíbrio biológico aí. E sério, sensacional seria essa cena na minha opinião. O apatossauro quando aparece naquela cena da neve já é sensacional, agora imagine uma cena dessas. Agora vamos falar dos designers descartados do giganotossauros. E bom, ele seria muito mais monstruoso na minha opinião. Eu não sei vocês, mas o crânio dele está me lembrando muito uma moreia, um raptor, eu não sei. Bom, dá para ver que ele tem, parece algumas cicatrizes, eu vou estar colocando uma setinha aí para vocês. Ele teria uns dentes monstruosos, mas o designer não está tão distante do que a gente viu no filme. Já esse designer me lembra bastante um acrocanthosaurus, mas sério, também é muito bonito. E passa a impressão de ser mais um animal do que um dinossauro misturado com um monstro, como no designer anterior. Já o próximo designer, acredito eu que seja o corpo completo do primeiro designer do giganthosaurus. E sério, não está tão diferente do que a gente vê no filme. Na minha opinião, ele só ficou um pouco magro em algumas partes do corpo, e o crânio aí modificou bastante. Nessa imagem aí desse designer antigo, ele se assemelha mais a um monstro, na minha opinião. Então eu prefiro mais ainda o designer que foi para o filme, já que se assemelha mais a um animal, enquanto esse se assemelha mais a um monstro. Já agora temos o antigo designer do Timetrodon. E sério, muito bonito, na minha opinião. O crânio está mais correto aí, cientificamente falando. A papada dele me lembrou o Zilla, não sei porquê. Bom, é um bom designer, mas eu acho que eu curto o do filme. Eu só trocaria os crânios. O do filme eu colocaria aqui, e esse eu colocaria no do filme, apenas. Já agora temos os modelos digitais dos dinossauros do filme. Temos aí o Wolveraptor, que eu curto demais o designer dele. Temos o Timetrodon, que não é um dinossauro, mas está muito bonito no filme aí. Com a vela vermelha e o corpo mais amarronzado. E temos também a grande variedade de colorações de Parasarolophus do filme. Sendo, na minha opinião, as mais bonitas. A do Mundo Perdido e aquela lá de baixo. Bom, já agora temos o Moros Intréptus. Que não teve uma grande participação no filme, mas que tem um designer muito bonito. E é cheio de protopenas. Bom, agora temos o Pyro Raptor, com seu antigo designer. Sério, muito bonito. Ele seria mais azulado ali na ponta da cauda. Em cima da cabeça teria um rosa. Fora que ele teria mais cara de animal. Já que no filme, não sei se vocês notaram. Ele tem mais cara de maníaco, de assassino, essas coisas. Já aqui temos o modelo digital da Rex. Que na minha opinião é muito bonito e estranho ao mesmo tempo. Eles quiseram deixar a Rex o mais próximo. Lá do designer de Jurassic Park 1. De 93, se você preferir. E sério, na minha opinião, eles conseguiram aí. Atingiram um bom resultado. Mas tem uns momentos no filme em que a Rex fica com a cara meio estranha. Mas, na minha opinião, ficou sensacional aí o resultado final. Eles fizeram um vídeo mostrando... Ou melhor dizendo, comparando aí os modelos. E tá bem próximo do que era. E na minha opinião ficou muito legal. E por último, temos esse vídeo aí que mostra... É uma comparação de tamanho entre os dinossauros do filme. E na minha opinião ficou muito legal. E bom, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever. Ativar o sininho. Compartilhe o vídeo aí com algum amigo que curta a franquia Jurássica. E bom, mais uma vez vou ficando por aqui. Um forte abraço. Meu nome é João e eu faço parte do canal do Irmão Jurássicos. Falou!